E aí galera, beleza? Eu sou o André e vamos aqui com mais um vídeo pro canal. Galera, eu posso apostar que você já ficou louco alguma vez na sua vida por ver uma propaganda de um acessório foda. Pra aquele seu jogo foda. E ficou tipo assim, mano, que foda. Porém, muitas das vezes, aquela armadura que custou os olhos da cara se revela inútil. É, porque normalmente é assim, na propaganda o treco faz você até voar. Mas na prática você percebe que o acessório não passa de uma grande... E é isso que veremos no vídeo de hoje. Acessórios mais imbecis dos games. Se for novato aqui, mano, seja muito bem-vindo. Se inscreva aí no canal e junte-se a essa nossa família. Lembrando que todos os dias saem vídeos de curiosidades como esse aqui, beleza? Então sem mais... Acabo de lhe apresentar o Konami Laserscope. Galera, eu tenho certeza que eu, você, de vez em quando, paramos pra pensar nas merdas que a gente já fez na vida. E ficamos ali por alguns minutos sofrendo de vergonha alheia. Bom, e se serve de consolo, fica tranquilo que tem gente que faz muito mais merda que você. Em 1990, a Konami lançava para o console NES o acessório Konami Laserscope. Esse era uma espécie de headset que vinha com a proposta de substituir os controles normais. Ele tinha uma espécie de sensor que funcionava assim, você mirava com a cabeça e gritava Fire pra atirar. Falando assim, até parece um acessório bacana e você deve estar pensando aí, pô mano, o André tá exagerando um pouco. Mas eu vou dar uma pequena demonstração de como você ficaria usando esse treco. Mano, meu pai nunca foi muito fã de videogames. Ele sempre falava que eles deixavam a gente meio retardados. Já pensou se um dia ele me visse usando um acessório desse? Meu Deus do céu! Ele me internava na hora. E é claro que esse acessório aqui não foi muito pra frente e caiu no esquecimento. Mas quem não vai esquecer nem tão cedo é a Konami por ter feito um troço desse. E agora vamos aqui com uma incrível Action Chair. Mano, na moral, isso aí parece aquelas cadeiras elétricas de execução de antigamente. A ideia era que o jogador usasse os controles laterais e controlasse o personagem com seus movimentos na cadeira. Mas só que pra isso, mano, era preciso fazer um enorme esforço físico. Eu duvido muito que você conseguiria jogar mais de 10 minutos. Outro ponto fraco desse acessório é o espaço que ele tomava na casa. Tipo, sua mãe ia sofrer pra querer varrer a sala, mano. E o preço também não era muito acessível, já que inicialmente ela custava 300 dólares. E agora vamos aqui com o Robby, de 1985. Esse robozinho fofinho era um simpático acessório em formato de robô, que prometia funcionar como uma espécie de amigão pra aqueles jogadores mais isolados, tá ligado? Ele além de te fazer companhia, te ajudava nas missões dos jogos. E você deve estar se perguntando nesse momento por que ele é um acessório imbecil, não é mesmo? Suporte reduzido, preço elevado, várias falhas técnicas, pouco funcional e nada inteligente. Pra vocês terem uma ideia, ao invés de ele te ajudar, fazia era te atrasar durante o jogo. Se liga só no pedaço da gameplay. O próximo acessório é o Power Glove, da Nintendo. Eu tenho certeza que esse acessório deixou muito moleque se sentindo um super-herói, quando conseguiu colocar essa incrível luva na mão pela primeira vez. A poderosa luva vinha acompanhada de um controle que ficava embutido nela, e sensores que eram conectados à TV. E é claro, a grande promessa de te dar mais poderes e facilitar a sua vida naquelas fases mais difíceis dos jogos. E é claro que todas essas promessas foram por água abaixo, já que os movimentos da luva não sincronizavam com os movimentos do seu personagem no jogo. Mesmo você calibrando essa luva várias vezes, coisa que você era obrigado a fazer antes de usá-la. Bom, e o resultado de todos que compraram essa belezinha aqui, eu tenho certeza que foi bem frustrante. Pois eu acho que a única coisa que conseguiram com ela foi, sei lá, deslocar um ombro. Agora vamos aqui com o último, porém não menos importante, acessório Alpha Grip AG5 para PC. O propósito desse acessório era substituir o controle convencional, o teclado e o mouse. Sim, cara, 3 em 1. Além dos 42 botões, o controle também vinha com entradas USB para adaptadores. Entre as vantagens que o usuário desse controle teria, estavam a rapidez. Mano, o bagulho processava 50 palavras por minuto. Dá um liga nesse tiozinho aí digitando. Até parecia ser uma ótima ideia, só teve um pequeno probleminha. Mano, ninguém gostou desse controle. Aliás, até hoje eu conheço gente que prefere jogar com o teclado do que com o controle. Pô, cara, mas também 42 botões, cara. Pô, se fosse pelo menos uns 20, sei lá, mas imagina só, mano. Você jogar com o controle com 42 botões. Você é louco? Arraja dedos, hein? Então o vídeo de hoje vai ficando por aqui, mano. Eu espero muito mesmo que você tenha curtido, beleza? E a melhor forma de você me mostrar que gostou é deixando aquele like. Comente aí embaixo também novas ideias de vídeos ou de séries que a gente pode estar trazendo aqui pro canal, que é nóis. Me adicione nas redes sociais que estarão na descrição desse vídeo. E até o próximo, cara. Fique com Deus que é a base de tudo e fui. Far, 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 far. Ele também tem headphones.